Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem? Espero que sim. Gente, hoje nós vamos finalizar o nosso livro de geografia. Vamos concluir o nosso primeiro livro, com os nossos restantes, os nossos conteúdos, as nossas atividades, vamos fazer revisão, nós vamos comentar um pouquinho, vamos rever alguns tópicos importantes desse capítulo, então vamos lá com as nossas revisões e nossas continuações do conteúdo que nós paramos, certo? Então vamos lá, olha só, gente. Então, nosso conteúdo, modos de vida no campo e na cidade. Nós vamos para a nossa aula, na nossa aula é a décima primeira, geografia, então vamos dar continuidade. Olha só, essa aqui é na página 208, é uma revisão para que serve o mapa, tá? Então, para que se tenha noção de onde essas e outras comunidades se localizam no Brasil e para que se possa observar se elas ocupam áreas rurais ou áreas urbanas, entre outras informações, foram feitos os mapas, né? Para que esses mapas contenham informações são as corretas e importantes, várias etapas que são necessárias e isso é o que estudaremos a seguir. Então, é importante, tá? Ter os mapas, tá bom, pessoal? E o mapa, ele tem vários elementos, tá? Então, os elementos que compõem o mapa, então nós vamos ver e vamos saber qual é a importância de cada elemento desses para o mapa, certo? Então vamos lá. Falando mais um pouquinho sobre os mapas, né? Como são feitos os mapas? Olha só, um mapa deve conter informações básicas que auxiliem qualquer pessoa a compreender o assunto do qual se retrata. a região e as diversas informações que podem se adquirir observando alguns elementos fundamentais que compõem o mapa são. Então, nós vamos saber agora quais são eles. Essa leitura, ela está na página 208, tá bom, pessoal? E agora nós vamos para os seguintes, né? As informações que são importantes, que tem no mapa, os elementos que são fundamentais, tá bom? Olha só, o título, né? O título, para que serve? Serve para informar o tema que será trabalhado no mapa, tá? Depois nós vamos. Legenda. Indica todas as informações que estão desenhadas no mapa e que podem ser identificadas relacionando cores, números ou desenhos ao que eles representam. Orientação espacial. A orientação geográfica é formada por meio de uma rosa dos ventos que indica para que lado se encontra o norte geográfico. E a escala, Tia, para que serve? É a relação entre o tamanho real da área representada e o tamanho que ele tem no mapa. O que tem grande influência sobre o grau de detalhamento dessa representação, certo? Viu como é importante cada item desse ter no mapa? Vamos lá. Então, falando mais um pouquinho do mapa, nós temos aí os mapas que representam pequenas áreas, como os bairros de uma cidade, pode representar elevados números de detalhes, tais como as ruas, as quadras, as praças, alguns prédios, com a identificação de suas funções, entre outros. Olha só, na página 213, nós temos aí uma atividade, mão na massa, tá? Então, vamos lá. Com base na leitura e em interpretação do mapa de São José dos Pinhais, responda as questões a seguir. Todos os mapas representam diferentes informações. Qual a principal informação demonstrada nesse mapa? Então, demonstra o que? As áreas urbanas e rurais que formam o município de São José dos Pinhais, no Paraná. Certo, pessoal? Essa é na página 213, tá bom? Olha só, página 214, certo? Qual a importância da legenda na elaboração de um mapa? Lembra que nós falamos há pouco sobre os elementos do mapa? Muito bem. Então, a legenda possibilita a leitura do mapa e proporciona o entendimento das informações aplicadas na imagem. Certo? Além das zonas rurais e urbanas, que outros elementos do espaço estamos representando no mapa? Representa também aeroportos e rodovias, tá? Quarta questão. Em qual área das áreas está localizado o aeroporto? O aeroporto está localizado na área urbana. Quinta questão. Qual das zonas ocupa a maior área do município? A zona rural, tá? Aqui nós temos as questões respondidas. Olha só, a tia botou separada, então vocês estão vendo aqui a segunda questão, né? Que é a legenda possibilita a leitura do mapa e proporciona o entendimento das informações aplicadas na imagem, né? A terceira, o aeroporto e as rodovias, que nós encontramos também no mapa. A quarta questão, né? O aeroporto se encontra na área urbana. E o que temos mais, né? Que a maior área do município é a área, né? Que é a zona rural, certo? É na página 214 essa atividade. Vamos lá, agora nós vamos para a correção do FA na página 114, tá gente? Vamos lá, página 114. Na página 114 nós temos aí duas atividades. Aliás, uma atividade, né? Para que você faça o quê? Você pesquise se você fez, ótimo, né? Mas a tia vai ter que explicar para quem não fez entender melhor, tá bom? Então, pesquise em revistas, jornais ou internet diferentes tipos de mapas. Recorte e cole esses mapas no espaço a seguir. Então, você vai colar embaixo onde tem aí essa parte branca. Circule nos mapas os elementos fundamentais que aparecem na atividade 1. Lembra que eu falei para vocês quais são os elementos? Muito bem. Então, título, legenda, escala e a rosa dos ventos, tá bom? Então, você vai circular eles na atividade. Certo, pessoal? Muito bem. Agora, vamos aqui para a nossa página 115. Na nossa página 115, nós temos aí, ó, um mapa. Nós temos várias gravuras, né? Na página 115, 116. Então, você vai criar legenda para cada uma dessas imagens, tá? Então, deixa eu ler aqui, ó. A legenda é indispensável para a leitura dos mapas, pois indica e explica os elementos representados. Observem as imagens a seguir e criem uma legenda para representá-las, para fazer a representação. Então, nós temos aí na primeira, essa que a gente está mostrando. Qual a legenda que você poderia dizer nessa imagem? Muito bem. Então, você escreve, tá? Aí, você pode botar o quê? Um mapa representa, né? Uma propriedade com a sua área, né? Vamos supor assim, tá? Então, você vai dar legenda a essa imagem, tá bom? Então, vamos à próxima. Olha só que é a próxima. Como você poderia dizer essa legenda do mapa? Muito bem, né? O mapa mostra as ruas, né? De uma cidade. Ou então, não é? A área, algumas áreas da cidade. Então, você vai criar a sua legenda, tá bom? Aqui nós temos outra. Olha só. Então, você também vai criar a legenda para esse mapa aí. Tá bom? Muito bem. E vamos para a nossa última legenda. Tá bom? Olha só. Ui, desculpa. Nossa última legenda, tá? E tem outra legenda que vocês vão ver, que é justamente, né? Mostrando aí alguns carros, não é isso? Muito bem. Gente, e agora nós finalizamos o nosso livro, né? Nós terminamos o nosso elinho de geografia. Olha só. Que coisa boa, não foi? Então, a tia vai ficando por aqui, até as nossas próximas aulas. Nós vamos também nos encontrar também nas videoconferências, né? Que nós teremos, tá bom? Então, vão fazendo as atividades direitinho, as revisões, tá bom? Então, assistem as nossas aulas, que é posta como essa daqui, né? Que é postada no YouTube, no canal do Colégio, tá? E vão na agenda para fazer as atividades. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus, se cuidem. Beijo. Até as nossas próximas aulas. Juntos e conectados. Tchau, tchau.